Ah, papai, tá bom, papai. Tanto que anda, tanto que anda esse território aqui. Tá bom, gente. Se afastou bastante. Mas a nossa segurança foi em primeiro lugar, filho. Olha, é... Eu nem fiz tanto barulho assim. Não, não fez, não. Não, só saiu me gritando, só... É, porque você não sabia onde eu tava? Ó, esse lugar ali parece que tem uma coberturazinha boa. Tem várias saídas, vários locais. Se alguém tentar emboscar a gente, eu acho que vai ser mais fácil da gente fugir. Aqui embaixo tem água também. Então, a gente já se afastou bastante lá da onde a gente passou. Eu acho que vai dar pra gente ficar por aqui, pelo menos por um tempo. É, é verdade. Eu gostei daqui, pai. Tá vendo? Tem uma coberturazinha e tal, uma caverninha. Eu acho que você pode ficar descansando aqui, enquanto eu dou uma olhada aqui ao redor. Opa, descansando. Gostei da ideia. Aí você descansa aqui, mas fica ligado. Se você ouviu alguma coisa, você me chama. Como é que eu vou descansar ligado? Descansar ligado, pai. Você descansa, mas... Dormindo ali, mas se você ouviu um barulho, você me chama. Agora me chamou. Eu vou tentar. Você sabe que meu sono é pesado, pai. Tá bom. A gente vai conversar um pouco aqui. Você vai pedir ele em namoro, pai? Vai dormir, pai. Ele quer namorar com você. Vai dormir! Vai dormir, pequeno. Deixa eu e seu pai aqui, vai. Tá bom, mãe. Vai dormir. Você tá te chamando de mãe. A gente nem começou nada ainda. Deixa ele, deixa ele. Dormiu no meio da estrada. Olha, o dorminho parece um anjo. Quem sabe se ficasse quieto assim, percorro. Agora, finalmente, eu mostrei um pouco de paz. Conversa um pouco mais com a cabeça, só um pouco também. A jornada dele foi pesada. E aí? Vamos dar uma voltinha por aqui. Ah, está bem. Vamos sim. Pode ser. Deu até uma cedinha agora, minha filhote. Dormiu mesmo? A gente tá dormindo com um anjo. Quem dera que fosse assim sempre. Para, eu gosto de crianças. Ele é uma criança agitada. É normal. Criança quieta e criança doente, viu? É, é. Você tem razão. Vamos só de beber uma água. Vamos sim. Estou logo atrás de você. Bem, olha. Lá, que bom. Você também parece que já está chegando ao seu fim. Está entardecendo. É, realmente. Olha só que brisa fresca da água. Está muito bom. Olha, o filhote fica assim falando uma coisa ou outra. Coisas que ele ainda não entende. Mas, tem umas coisas que tem fundamento. É porque ele perdeu a mãe muito jovem. E tem as coisas não vencendo muito fáceis. Quero realmente fazer com ele que ele precisaria de uma mãe. Alguém para ajudar com proteção. E ajudar a educar ele, sabe? E agora que a gente encontrou você, você está na mesma situação que a gente. Não sei. Pode parecer meio doido assim. Mas, você gostaria de entrar para a família? De ser a minha nova companheira? Ah, eu entendo. Eu entendo, eu entendo. Coitado. Perdeu a mãe tão cedo, não é? Mas... Ele fala essas coisas. Eu acho que é porque ele realmente sente a falta de uma mãe. Então, eu quero sim. Você quer? Quero. Por que não? Nossa. Estou tão feliz com isso. É. Então, tá bom. Então, vamos voltar para casa. Agora que você é minha companheira, não é? Tá bem. Vamos sim. Ele vai dar custos de alegria com isso. Vamos, vamos. Tá bem. Vamos contar novidade para ele, então. Vamos. Mininho. Mais dez minutos. Mininho, acorda. Mais dez minutos. Acorda. Calma, papai. Que gritaria é essa, hein? Tá, vem cá, a gente quer conversar com você. É fuxico? Calma aí que eu tô indo. É fuxico, pai, que você quer me contar? Vem logo, vem logo. Ai, eu acordei agora. Calma aí. Se fosse para comer, aí você acorda, vai levantar rapidinho. É fuxico que você quer me contar? Fica aqui na frente da gente. Ai, que foi? É. E vocês dois estão com esses olhos brilhando assim? O que aconteceu? A gente deu uma coisa para te contar. A gente saiu para beber água ontem. E a gente conversou. E a gente resolveu. Então, a partir de hoje, ela vai ser a sua mamãe madrasta. Sua mamãe, né? Porque madrasta seria, se ela fosse má. Ela é boa. Ela vai ser sua madrasta, sua mãe, na verdade, a partir de hoje. Calma, pai. Você tá todo embolado, pai. Você decide. Ela vai ser a minha mãe e a minha madrasta. Sua mãe. Ela vai ser sua mãe, a partir de hoje. É isso, filhote. Eu vou cuidar muito bem de você. E eu falei para o seu pai, você ainda é muito novo para ficar saindo para caçar. Então, no dia a dia, ele sai para caçar e você fica comigo, me ajudando. Me ajudando a fazer as coisas por aqui. Tomar conta do território e tal. Entendeu? É, mas eu gosto de sair para caçar com o meu pai. É, mas quando você tiver um pouquinho maior, você vai querer. O quanto é bom você ficar com ela aqui, você vai aprender várias coisas, aprender a lidar com outras. Outras criaturas. E eu vou conhecendo mais ela, né, pai? É. É isso. Olha, como eu amanheci eu tenho pouco tempo, você poderia ir logo já procurar alguma coisa para a gente comer. É, tá certo. Vou fazer isso aqui. Sem querer ser pedona demais aqui. Filho, se comporte, tá? Tá bom, pai, tá bom. Eu volto com um alimentozinho para vocês. Tá bom. Comem cuidado. Tá bom, querido. Vai. É, agora que o papai saiu para caçar, eu vou ir dormir mais um pouquinho. Dormir? Você acha mesmo que você vai dormir? Hã? Como assim? Por que você está falando assim comigo? Acabou a mordomia, filhote. Acabou a mordomia. Ai, eu e seu pai iamos ser muito felizes junto sem você, viu? Agora tem que ficar tomando conta de uma criança. Ai, ai, você está me machucando. Por que você está fazendo isso? Estava tudo bem até agora. Você acha mesmo que eu gosto de você? Eu não gosto de você. Eu estou com você só por causa do seu pai. mas é que a vontade é que você tivesse morrido junto com sua mãe. Isso é um nojento? Não. Ah, não. O meu pai disse que você não era minha madrasta porque você não era mal. Você era minha mamãe. Agora você está fazendo isso comigo. Essas malvadezas. Não tem necessidade disso. O que você quer que eu faça? Fala que eu faço. Eu quero que você morra. Eu quero que você vá embora daqui. Deixe o seu pai em paz. Ah, não, não. Não posso abandonar meu pai. A gente chegou até aqui e se viramos sozinhos. Não é agora que eu vou abandonar ele. Não vou abandonar ele. Não mesmo. Então você vai ter que me aturar. E todo dia que ele sair para caçar eu vou lhe bater. Até você desistir e ir embora. Para sempre. Não, 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 não. Não pode ser verdade isso. Não. Você parecia ser tão gentil. Tão gente boa. Ah, as aparências enganam o filhote. As aparências enganam. Vamos, fique quieto aí no canto olhando para a parede até a hora que você vai voltar. Ah, moça. Quanto ignorância. Tá bom. Eu tô quieto aqui. Continue assim. Continue assim. É, deu bastante trabalho pegar essa criatura. A criatura bem maior do que eu tô acostumada a caçar, mas... Mas foi bom. Acredito que com esse tanto de carne vai dar para todos nós se alimentarmos e darmos uma boa. Vou voltar onde está a casa. Filho, filho, venha comer. Eu não posso, pai. Venha, mas por que você não pode? Porque a sua companheira me botou de castigo. Essa madrasta. E como assim? Colocou de castigo? O que começa é essa? Não, não. Meu Deus, esse menino é muito bobinho. Eu falei para ele olhar as pedras, mas venha, filhote, venha comer com a gente. E agora ela fica com essa falsidade. Estou indo. Filho, venha logo. Estou indo, pai. Estou indo. Assista, não sei o que foi disso. Eu peguei um bichão bem grande para a gente para todo mundo conseguir comer e encher a barriga. Não estou afim de comer, não, pai. Pode comer e comer. O quê? Eu estou triste. Não estou afim de comer. Como assim? Filho, vem cá. Não, não quero, pai. Não quero. Pode comer e ir sozinho com ela. Pode ficar tranquilo. Entendi. Olha, pai, e ela está me maltratando, pai. Ela me bateu quando você saiu. Assim, filho. Foi, ela me bateu. Ela falou que eu deveria ter morrido junto com a mamãe quando nasci. Filho, para com isso. Para com esses brincadeiros. Graça, filho. Vem, vamos comer logo. Você vai lhe recusar com medo? Não, não quero. Pode comer. Coloca, rapaz. Estou mandando. Olha, pai, se você quiser me bater, pode bater. Fique à vontade. Já apanhei tanto hoje mesmo. Para mim, tanto faz. Não quero comer. Eu vou aí descansar. Vou ficar aqui tranquilo e fique aí à vontade com ela. Entendi nada do que aconteceu. Ah, e as crianças são assim mesmo. Deixa ele. Ele só deve estar cansado mesmo. Deixa ele ficar à vontade. Mas... Ele não falou umas coisas estranhas assim? O que foi que ele falou? Falou que você bateu nele e que falou umas coisas... essas negras para ele que ele deveria ter cuido junto com a mãe dele e tal. Mas eu acho que você não é disso. Você não faria isso. Você fez isso. Nossa, como é que você pensa isso de mim? Você acredita no filhote que é uma criança que sempre está falando coisas avulsas por aí? Meu filho, ele é meio bocudo assim. Ele fica falando muita coisa, mas pode inventar a história. Mas se você está dizendo que você não fez, então tudo bem. Filho! Filhote, vem cá, filho. Oi, pai. Oi, pai. O que foi? O que aconteceu? É, eu estou saindo para caçar de novo. Aí eu vou com você, então. Não, você fica... Eu quero que vocês veem se bem bem. Não, pai. Eu quero... Eu prefiro ir com você. Eu não quero que vocês fiquem de intriga, de intriga, assim. Não, eu já falei para você. Você não quer acreditar em mim? Você vai caçar, né? Então vem cá. É. Olha, pai. Fala. Ela falou que toda vez que você saísse para caçar, ela ia me bater e ia me machucar até eu ir embora e deixar vocês em paz sozinhos. Então vamos fazer o seguinte. Você fala que vai sair para caçar e fica escondida aqui por perto pelo território e você vai ver as malvadezas que ela faz comigo. Confie em mim, pai. Você não vai perder seu tempo. Se for mentira, eu deixo vocês em paz e vou embora. Ah, eu não quero que você vá embora, filho. Então faz o que eu estou pedindo, pai. Você não vai se arrepender. Ah, o que você... Nossa jornada foi bom. E daqui? Pois é. E aí agora você conheceu ela agora já está assim. Bom, eu estou indo caçar, tá bom? Concorda, filho. Está bem, pai. Pode deixar. Até logo, companheiro. Até logo, querido. Não demore. Está certo. Mas eu acho que posso demorar um pouco porque eu acho que vou buscar um alimento um pouco mais longe hoje. Eu não sei. O território está meio fraco. Ah, pode ficar à vontade. Está certo. Com a gente, então. É. Vamos, agora já vai para o seu canto do castigo. Vá, seu nojento. Ah, eu sabia que você já ia fazer malvadezas comigo. Calha a boca. Fique logo no seu cantinho aí. Não, eu não vou ficar mais aqui. Eu não vou obedecer você. Você não manda em mim. Você não é minha mãe. Ele é boca, seu. Olha só. Ele é muito ingrato, tá bom? Você vai caçar comida para a gente e você ainda fica me desobedecendo. Fique quieto aí. Vamos, fique quieto. Agora, fique logo de castigo. Olha para a pedra. Vamos. Não, eu não vou olhar para a pedra nenhuma. Não vou olhar para a pedra nenhuma. Está vindo, papai. Eu falei para você. Eu falei, papai. Ela estava me batendo. Você viu? Eu não acredito que você fez isso. Eu confiei em você. Eu te alimentei. Deixei você fazer parte da nossa família. Você faz isso com o meu filhote. Olha, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso. Eu vi. Eu não estou pensando nada. Eu vi. Eu vi você batendo nele. Não, mas eu não estou batendo. Eu só estava educando. Ele é muito mais educado. Ah, é sim. Mas é meu filho. E não permito isso. Vamos, filho. Vamos embora aqui. Deixa essa... Essazinha aí. Não, venha atrás de nós. Venha, filho. Vamos embora. Ela está indo, pai. Ela está aí atrás de você, ó. E que aí? Você vem atrás de nós. Olha, eu não respondo comigo. Você precisa ser grosso comigo. Vamos, filho. Não me deixe aqui sozinho. Não me deixe. Me leve com vocês. Vamos, filho. Vamos embora. Estou indo, papai. Estou indo. Estou indo. Eu falei para você, papai. Eu falei. É melhor continuar só nós dois mesmo, pai. A gente sempre se deu bem. A gente não pode confiar em qualquer um filho? Eu estou indo, pai. Porque tu está mais rápido que eu. Você sabe. Eu fiquei tão nervoso que... Olha... Pai, filho, me desculpe. Eu não queria fazer você passar por isso. Não se preocupe, papai. Só prometa uma coisa. Que agora você sempre vai me escutar. Tá bom. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não gosto de mentiras. Mentir é feio. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Eu não tenho por que ficar mentindo para o senhor. Obrigado.